O Dia do Brincar, que foi realizado em São Lourenço do Oeste, ofertou várias atividades à comunidade. A Secretaria de Saúde veio aferir a pressão e trazer orientações sobre saúde. Teve inúmeras brincadeiras para crianças, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, tudo gratuito. Eu estou achando muito legal, por tipo, tem uma iniciativa do município que além de ajudar as crianças que não tem condição muito para brincar nos brinquedos, ainda dá comida e alimentos de graça. Uma tarde cheia de brincadeiras, alegria, que ninguém reprovou. Quem participou aprovou a iniciativa. Eu acho que é muito legal. Você se diverte bastante? Sim. O que você está saboreando aí? Pipoca. A dona Helena dos Passos acompanhou as netas gêmeas e o neto Vitor. A aposentada contou que essa é a sua atividade preferida, passear com os netos. Todos divertiram-se bastante. Eu gosto de sair com elas, elas me adoram. Eu saí com elas e eu venho sempre. Uma tarde divertida. É uma tarde muito bonita. Aqui é muito legal o que fazem aqui em São Lourenço. É muito bom. A proposta com isso tudo foi um dia de mobilização, informação e combate ao trabalho infantil. Nós temos um diagnóstico municipal que ele nos mostra e aponta muitas crianças que nós temos ainda no trabalho infantil. E a gente tenta envolver as famílias, essas crianças para mostrar o outro lado. Durante o evento também foram premiados os vencedores do concurso de redação e desenho, os participantes, os alunos do ensino fundamental da rede municipal. E aí E aí E aí Obrigado.